O padre aqui, ó Pra rezar por nós, porque a gente vai precisar Vamos ver o que os caras tá valendo Porra Livro foda Eu sou nilpe no jogo também, velho Livro importante esse daqui, mano Manual de como Ser um otário, caralho Nem te conto, mano Isso daqui vai dar ruim, hein Ai Mano, não é possível Eu tô assustado com isso, velho Eu sabia, mano, eu sabia que ia dar susto, velho